Rua, espada nua, boiando o céu imenso e amarelo Tão redondo a lua, como flutua Vem navegando azul do firmamento e no silêncio lento Um trovador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer Luísa, eu sou apenas um pobre Amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor Acorda amor, que sei quem baixou desta neve Tem moral, um coração Vem cá, Luísa, me dá tua mão O teu desejo, sempre meu desejo Vem me exorcizar Dá-me tua boca, é rosa louca Vem me dar um beijo em um raio de sol Nos teus cabelos Como um brilhante que batendo a luz Explode sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu cortei somente pra te dar Luísa, 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 Luísa Luísa, 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 Luísa Vem me dar um beijo